Nossa, o silêncio nessa casa, né? Parece dia de semana mesmo, parece até que as crianças nem estão aqui na casa. Mas não estão mesmo, era açaí para dar um passeio, você não viu açaí não? Não, eu não, eu estava nos fundos, não reparei. Que coisa, só mesmo as crianças para tirar o doutor de casa, sem ser para ir trabalhar nada, só mesmo é. Mas não, as crianças saíram só com o motorista novo, o seu Borges. Ah é? É. Mas só com ele, sem a dona Madalena, seu doutor? Só as crianças e o seu Borges. A dona Madalena está lá no quarto, sei lá, esquisita, triste, eu acho que é aquela nervosia que dá em noiva antes do casamento. O doutor Chisto está no escritório, também injuriado, amargurando uma enxaqueca depois que ele falou com a doutora Bruna. A doutora Bruna esteve aqui, é? Esteve, não tiveram uma conversa amigável não. Sei lá, eu tenho a impressão que eles discutiram feio. Ela saiu toda injuriada do escritório, com aquele olho faiscando veneno, sabe como é que é, não é? Ah, é? E veio com uma conversa esquisita para cima de mim, catulo. Eu não entendi nada, tenho a impressão que ela está variando, viu? Pois, que tipo de conversa esquisita que teve? Uma conversa sobre eu, você e o Júlio. Disse que nós três, mais o patrão, formávamos uma família só, não sei o que mais, não deu para entender, ainda botou o Júlio no meio da conversa. Não gostei. Não deve ser nada, não. Deixa para lá essa conversa. Deixa isso para lá. Doutor, como é que o senhor está, doutor? É que teve antes que a Bruna esteve aqui, o que aconteceu? A Bruna esteve aqui. Para me dizer que ela realmente esteve com a Letícia lá no Rio de Janeiro. E está tentando fazer uma chantagem mais uma vez, catulo. Meu Deus. É, mas não se preocupe, dessa vez eu não vou cair dessa chantagem, não. A Bruna só pode saber o que Letícia informou para ela e a Letícia não sabe nada sobre o Júlio. Ela soube lá do orfanato vagamente que eu fiz a adoção, mas isso não prova nada. Eu sinto muito, doutor. Mas eu acho que a dona Bruna sabe muito mais do que o senhor imagina. Pelo que a Quitéria falou, doutor, a doutora Bruna sabe tudo. É verdade, doutor. A doutora Bruna deve saber a verdade a respeito do Júlio, senão ela não teria feito as insinuações que ela fez a Quitéria. Mas que insinuações são essas? O que concretamente ela disse? A Quitéria me falou rápido, mas qualquer coisa no sentido de que ela, o Júlio, eu e o senhor formamos uma verdadeira família. Qualquer coisa nesse sentido. Pois é, isso não significa muito, Catulo. Não, a Bruna só pode estar blefando. Ela pode ficar tranquila. Pelo menos por enquanto. Sim, senhor, eu vou falar com a Quitéria. Saber se ela tem mais algumas informações a respeito do que a doutora Bruna falou. Eu não creio. Se a Bruna soubesse de alguma coisa, ela teria falado com a Letícia e a Letícia já teria telefonado pra cá. Ou pior ainda, ela já teria vindo a nova esperança. Mas quem é que nos garante que a Letícia não está vindo pra cá, doutor? Ora, Catulo, contém a imaginação. Bom, temos que ser frios nesse momento que a senhor assinava com clareza. É claro que a Bruna não sabe nada além daquilo que eu relatei. Ela está apenas tentando fazer uma chantagem, tentando me intimidar pra ver se consegue me tirar mais dinheiro. Tá, doutor, senhor, me desculpe. Me desculpe mesmo. É que eu fico em pânico só em pensar na possibilidade do nosso segredo chegar no ouvido de uma pessoa como a doutora Bruna. Fale com a Quitéria, Catulo. Tente sondar pra ver se ela disse mais alguma coisa. No momento é só o que podemos fazer.